Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal o Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso está atrasado, adiantado, equilibrado com relação à temporada de 2023? Falo sobre isso neste vídeo, mas antes peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 41 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives que estão voltando aqui no canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. Diego Gonçalves, como muitos já sabem, está saindo do Botafogo. O jogador que tinha contrato com o fogão até o meio de 2023 está sendo devolvido ao Mirassol. E de lá deve ir para o Goiás, empréstimo de um ano para a equipe do Centro-Oeste. Ou seja, o Botafogo continua em transição. Ainda tem algumas peças ligadas à Série B de 2021 que estão deixando o clube. O Chay sendo emprestado, o Diego Gonçalves indo embora. Por mais que o Botafogo tenha virado o SAF há praticamente um ano, o clube ainda passa por uma transição que demora dentro e principalmente fora de campo. Falando especificamente do Diego Gonçalves, espero que seja feliz na carreira, na vida. Respeitou o Botafogo. Foi importante num recorte recente do clube. O Glorioso precisava voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Diego Gonçalves teve uma participação importante naquela campanha. Fez gols que foram fundamentais. Fez o gol do título. Então, que seja feliz na caminhada. E que o Botafogo siga progredindo e melhorando o elenco. E aqui entram as perguntas que foram feitas na introdução deste vídeo. O Botafogo está atrasado? O Botafogo está equilibrado? O Botafogo está adiantado com relação à temporada de 2023. Há algumas ponderações a serem feitas. Primeiro vou falar sobre o campo. A torcida do Botafogo é uma expectativa grande com relação a boas campanhas no ano que vem. Muita gente querendo que o Fogão brigue pelo título da Sul-Americana. É claro que a gente quer que o Botafogo brigue por todos os títulos. Mas a Sul-Americana parece mais viável neste momento para o Glorioso. Então, a torcida está empolgada e na expectativa por esse título. E o técnico Luiz Castro recentemente falou que as conquistas começam agora. Na época das contratações. Não adianta montar um time no meio do campeonato. Se o Botafogo tiver condições, tem que montar o elenco agora. Mas vamos lá, galera. O Botafogo deve disputar grande parte do campeonato carioca com o time B. E assim vai ter tempo para fazer uma pré-temporada adequada com o time principal. Inclusive com uma viagem para os Estados Unidos. Isso é muito bom. O time B do Botafogo já se apresentou. Já está treinando. Se preparando para o campeonato estadual. E a equipe principal se reapresenta no próximo dia 9 de janeiro. Para focar na temporada de 2023. Se a equipe B vai jogar o campeonato estadual. A equipe principal tem que estar preparada para estrear na Copa do Brasil. Que só começa na última semana de fevereiro. Estamos na última semana de dezembro. Na última semana do ano de 2022. Então faltam dois meses para o Botafogo estrear com a equipe principal na temporada. Eu falo estrear pensando em algo grande. Pode ser que o time principal faça alguns jogos do carioca. Até para ganhar ritmo. Isso também pode acontecer. Então com relação a preparação. Estamos tranquilos. Copa do Brasil. Última semana de fevereiro de 2023. E a Sul-Americana. O Botafogo estreia na fase de grupos. Então o sorteio para a fase de grupos da Copa Sul-Americana só acontece na última semana de março. E a estreia na primeira semana de abril. Mas tempo ainda. Já pertinho até do início do campeonato brasileiro. Então o Botafogo está dando férias justas aos seus jogadores, claro. Vem a pré-temporada que tem tudo para ser muito bem feita. E depois vem as competições. Copa do Brasil só daqui a dois meses. Copa Sul-Americana daqui a três, quase quatro meses. Mas quanto mais jogadores de qualidade no elenco treinando desde o início do ano, desde a apresentação. Melhor. Porque o time fica azeitado. Aquele entrosamento acontece. Marlon Freitas já acertado com o Glorioso. Segovia também praticamente certo. São jogadores muito bons. Marlon Freitas um meio campista que se destacou demais no Atlético Goianiense em 2022. O Segovia já vem se destacando há algum tempo no Independiente Del Valle. Um jogador também acostumado a vencer. Duas Sul-Americanas, campeonato local. Então o Segovia também é muito bom jogador. Só que o Luiz Castro falou sobre seis peças. Faltam pelo menos quatro. Há um pensamento sobre um lateral direito. Sobre um reserva para o Marçal. Um ponta pelo lado direito. Um centroavante e reserva para o Tiquinho Soares. E o que pintar como oportunidade de mercado. De repente pinta uma baita oportunidade para o meio campista. O Botafogo pode pegar. Uma baita oportunidade para a Zaga. O Botafogo pode pegar também. Isso é normal. Isso é do mercado. Não é informação. Isso acontece. O Botafogo tendo que se estruturar também fora de campo. Vamos entrar nessa segunda parte. Mas dentro de campo parece que já há um entendimento de que há uma base. E peças pontuais devem ser contratadas. Eu particularmente prefiro que tenham tranquilidade. Que contratem jogadores que façam a diferença. Impactem o elenco. E consigam fazer com que o Botafogo dê um salto. Para buscar, por exemplo, o título da Copa Sul-Americana. Para fazer uma campanha de G6, G4 no Campeonato Brasileiro. Para ir longe na Copa do Brasil. Ah, o Botafogo não está contratando agora. Está todo mundo contratando. Temos uma equipe de scout. Com muitos e muitos nomes sendo avaliados. O Botafogo perdeu tal oportunidade. E quem não pegou o Adrielson lá atrás? Não perdeu a oportunidade? Botafogo segurou. Quem não pegou o Cuesta? Ou não manteve o Cuesta no caso do Inter? Não perdeu a oportunidade? Botafogo trouxe. Quem não pegou o Marçal lateral esquerdo da Premier League de graça? Perdeu a oportunidade? Botafogo trouxe. Quem não pegou o Eduardo saindo de graça do Oriente Médio? Perdeu a oportunidade? Botafogo trouxe. Quem não foi à Europa buscar o Tiquinho Soares? Perdeu a oportunidade? Botafogo trouxe. Quem não viu o Jefim no Rezende? Não colocou um time B para ser potencializado. E não colocou um time A depois? Perdeu a oportunidade? O Botafogo fez isso. Questão de oportunidade para um clube e para outro não? É muito relativo. Isso aí é um mercado. Tem muita gente jogando futebol. E o time, um clube, na verdade, monta um scout para isso. Vai deixar de pegar um jogador e tenta pegar outro melhor para aquela posição. Eu espero que o Botafogo consiga fazer as contratações dentro do tempo estabelecido e pensado pelo Luiz Castro e pela comissão técnica. Até para ele não ter desculpa para falar que não pôde montar o time da melhor maneira. O John Textor, a gestão do futebol, tem que dar ao Luiz Castro todas as possibilidades para que ele possa trabalhar. Então poderemos observar da melhor maneira o trabalho do treinador. Deu certo? Não deu certo? Tem capacidade? Tem menos capacidade do que eu imaginava inicialmente? Aí sim, teremos como fazer uma observação mais criteriosa. Só que o clube não é só o campo. O Botafogo está muito atrasado com relação à estrutura. Isso me preocupa um pouco. Quem acompanha o canal Fabiano Bandeira sabe que eu estou sempre ligado nisso. Há muito tempo, desde antes da SAF e que fui em 2022, há muitas coberturas no espaço Loneer. O Botafogo, como eu disse aqui no canal recentemente, tem que conseguir logo desenvolver um centro de treinamento para o profissional e para a base. Vai ficar no Loneer? Não vai. Vai para outro terreno? Vai ficar com os dois espaços? O que vai ser feito? Eu sei que há situações burocráticas, mas gente, o tempo está passando. O Botafogo, para vender 90% das ações do futebol para o John Textor, passou por uma due diligence em tempo recorde. Isso não é simples. Então, há conversas urgentes. O Botafogo tem que se acertar. O Textor com os Moreira Salles, o Textor com o Eduardo Paes, o Glorioso precisa caminhar nessa parte estrutural. Não dá mais para esperar. O Botafogo vai ter que continuar trocando a roda, falando na parte da estrutura, com o carro em movimento. A gente sabe que isso não é simples. Então, isso me deixa um pouco mais preocupado que o time dentro de campo. Porque eu creio que se o Luiz Castro fizer um bom trabalho chegar em algumas peças pontuais, o Botafogo pode ter uma temporada boa em 2023. Mas a estrutura fica e o Botafogo já está muito atrás. Precisa tirar muita diferença. A qualquer momento eu volto. Estamos muito juntos. Saudações ao Vinegros. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fui.